Olá, aqui é a Anny Zanetti da TV Brasil em São Paulo. Na zona sul da cidade, o Corpo de Bombeiros esvaziou dois prédios na Vila Andrade por ameaça de desabamento. Eles foram acionados para fazer uma vistoria por causa do excesso de rachaduras. A defesa civil também esteve no local. Alguns moradores tiveram autorização para entrar nos apartamentos e retirar os animais de estimação e também os objetos pessoais. Os moradores alegam que essas rachaduras começaram depois do início de uma obra bem ao lado do condomínio. Eles estão, inclusive, movendo uma ação contra a construtora. E agora, outra notícia aqui de São Paulo. A polícia prendeu hoje Walter Caires, que é conhecido como Keno ou Pigmeu, e ele é apontado como um dos principais chefes do PCC. Segundo a polícia, era ele quem decidia sobre o envio de armas e dinheiro para integrantes de organizações criminosas parceiras do PCC em outros estados. O Walter também dava as ordens para ataques a agentes públicos e as ordens de assassinato que eram decididas dentro das prisões pela cúpula da facção. Ele foi preso num apartamento de luxo aqui em Mongaguá, no litoral de São Paulo, durante a Operação Protocola Fantasma, que também cumpre mandados de prisão e busca e apreensão aqui na capital, no interior do estado e nos estados do Paraná, Pernambuco, Tocantins e Mato Grosso do Sul. Tocantins e Mata Grosso do Sul Obrigado.